Aqui é o Daniel Macedo, da empresa Opus 127, eu sou da cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais, e tomei a iniciativa o ano passado de adquirir o Na Prática. Cara, eu só tenho a agradecer. Primeiro, agradecer ao André por esse esforço aí de 10 dias, ininterruptos de desafio, acredito que ele quase perdeu o casamento dele, né? Mas ajudou a gente muito, cara. A nossa empresa, por exemplo, já tinha adquirido o curso, contratei uma pessoa para o comercial, mas não tínhamos dado o start em todos os processos. O desafio foi aquela sacudida que estávamos precisando para poder começar todas as ações. Obrigado, André, de coração. E vou dar uma dica aqui para quem ainda não fechou com o André, não comprou o curso, compre. É muito mais inteligente, é mais barato, é mais eficiente você comprar o curso, fazer, conhecer ali, é tudo aquilo que rege o departamento comercial. O André vai tirar todas as pedras que, se você não tiver o conhecimento do curso, você vai encontrar pelo caminho. Então, o curso vai te ajudar demais, você vai fazer parte de uma comunidade que está contribuindo, colaborando ali entre nós, para cada um crescer um pouco mais, né? Então, é muito mais barato, mais inteligente adquirir o curso do que já colocar um vendedor, contratar um vendedor e não ter definição de metas, não ter planejamento estratégico, planejamento tático. Então, vai por mim. Não faça como eu fiz antes. Gastei dinheiro colocando o vendedor, trabalhando e sem resultado. Um mês de custo com o vendedor é mais caro do que o valor do curso. Vale muito a pena. E mais uma vez, André, muito obrigado, cara. Parabéns. E mais uma vez, André, muito obrigado.